oi galera quem tá falando é o vinicius do canal tinham a ele veio vou trazer mais um vídeo grande começar este vídeo uma metazinha em galera de 10 likes é isso mesmo galera é porque assim ela tem muita gente assiste o vídeo não deixa o like entendeu galera aí tipo essa compressão de vocês aí galera assim que deixa o like entendeu que vai me ajudar muito com o canal galera eu tinha um alvo também agora hoje tá ensinando vocês como tá tocando na tela entendeu que é isso galera que tipo vocês mexem aqui é tipo um bolinho entendeu primeira manhã você vem em configuração galera o meu vai estar aqui em sistema onde vocês podem estar assim sobre o de vocês pode estar assim sobre o dispositivo entendeu galera aí vocês entra aí pronto galera aqui vocês pode tipo colocar aqui se for no samsung pode tá assim galera vocês vão procurar assim o número da versão galera galera aí viu vamos procurar esse número da versão galera vocês vão clicar vocês vão clicar galera vocês estão vendo aí ó falta três etapas duas para vocês estão desenvolvidos e pronto galera que você digita sua senha e pronto ela é sem desenvolvedor agora agora vocês volta aqui é por acaso galera de vocês vai estar assim ó vai estar aqui galera meu como é o motor g galera vai estar sistema aqui em programador entendeu aí galera vocês vai passar vai descer ali até embaixo e vai caçar opção mostrar toque aqui galera mostrar toques mostrar feedback visual para os toques e pronto galera vocês ativam essa opção e tá pronto galera aqui ó seus toques aqui ó pronto aqui é o toque viu galera aqui ó espero que vocês bate essa meta de 10 likes galera e galera se inscreva compartilha o vídeo com seus amigos e deixe no comentário aí galera sugestão de vídeo a se vinicius não deu certo não diga assim galera vinicius me me ensina como tá resolvendo esse erro e tal e tal que eu posso trazer aqui no canal do meu amigo tia tá bom o vi esse foi o vídeo que até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí